O anúncio do programa para acelerar as cirurgias eletivas no estado foi oficializado em Curitiba pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, durante o 14º Seminário da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná. Nós conseguimos colocar 150 milhões de reais, que em média nós vamos poder, se tiver, se houver essa parceria com os hospitais, vamos conseguir atender entre 50 e 60 mil paranaenses nesse grande mutirão. Com o investimento de 150 milhões do Tesouro do Estado, o Opera Paraná vai proporcionar as cirurgias neste ano à população, com os hospitais parceiros. O segmento dos filantrópicos, dos hospitais filantrópicos, é um importante parceiro na atenção à saúde de uma forma geral. Esses recursos, nesse momento, eles são muito importantes, a liberação de recursos e o foco em cirurgias reprimidas, ela possibilita essa retomada, é de conhecimento de todos, muitos pacientes postergaram seus tratamentos, e isso vai possibilitar um aumento, um incremento, que primeiramente é importante para o paciente, para os pacientes de uma forma geral. Algumas especialidades possuem maior demanda. Tradicionalmente, algumas especialidades já têm uma remanda deprimida, acredito que o foco maior será nessa retomada, nessas especialidades, por exemplo, como ortopedia, algumas cirurgias gerais, cirurgias de otorrino, o foco para poder, são onde estão atrasadas as maiores demandas, acredito que iniciaremos com essas especialidades. Otorrinolaringologia, oftalmologia, cirurgia vascular, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, são as mais diversas especialidades envolvidas. Atualmente, estima-se que pelo menos 200 mil procedimentos eletivos e 300 mil consultas médicas especializadas, caracterizados como prioritários, precisam ser realizados no Paraná. A fila destes procedimentos está sendo compilada em um programa de gestão que integre os sistemas do Estado, município e consórcios. Este ano, o Estado deve realizar aproximadamente 250 mil cirurgias dentro do cronograma padrão e 60 mil dentro da programação extra.